Olá, boa noite. A gente está no ar mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques do esporte desta terça-feira. Brasil de Pelotas entra em campo esta noite pela Série B. Dupla Grenal se prepara para seus duelos na Copa do Brasil. Dia do desafio é lançado em Porto Alegre e uma entrevista sobre o projeto Fute do Bem. Hoje começa a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e tem jogo do Chavante daqui a pouquinho em casa. E o Brasil de Pelotas entra em campo hoje à noite para encarar o Londrina. O encontro dos clubes é cercado de rivalidade desde 2014, quando os dois se enfrentaram pela semifinal da Série D. Brasil-Londrina vem de derrotas na estreia do Brasileiro da Série B. O jogo começa daqui a pouco, às 7h15, e será a estreia do Chavante no Bento Freitas junto à sua torcida. Já pela Copa do Brasil, dois tricolores se enfrentam nesta quinta-feira aqui em Porto Alegre. O Grêmio atual campeão da Copa do Brasil estreia na competição, enfrentando na Arena o Fluminense pelas oitavas de final. A mais recente ausência do tricolor gaúcho é o lateral esquerdo, Marcelo Oliveira, com luxação no ombro direito. Além disso, Michael e Bolanho se recuperam de lesão e Edilson está suspenso. O duelo de tricolores está marcado para amanhã na Arena, às 15h para as 10h da noite. Pelo lado colorado, jogo bastante complicado contra o Palmeiras lá em São Paulo. Também pelas oitavas de final amanhã e no mesmo horário, o Inter entra em campo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. O técnico Antônio Carlos Zago terá à disposição a volta do lateral esquerdo Carlinhos e o meia Edenilson. Em busca do gol qualificado, o Colorado confia no seu ataque com Nico Lopes e Marcelo Cirino, para marcar gols fora de casa. Do gramado para o salão. A ACBF joga fora de casa esta noite pelo Campeonato Nacional. Pela Liga Nacional de Futsal, iniciando a quinta rodada, a ACBF de Carlos Barbosa vai amarechar o Cândido Rondon, no Paraná, enfrentar o Copa Grill. A ACBF vem de um empate em 2x2 contra o Pato Branco, líder da competição. O time de Carlos Barbosa ocupa a sexta posição na tabela e, em caso de vitória, pode assumir a vice-liderança. O jogo é no Ginásio de Esportes Neibraga e começa logo mais às 8h15 da noite. Aquela bolinha que muita gente marca com os amigos e as amigas para descontrair também pode ser um momento de solidariedade. E esta é a ideia que move o pessoal do Fute do Bem. A Ana Carolina Broca é uma das idealizadoras do projeto e ela organiza eventos esportivos para arrecadar fundos para ações de apoio a creches, asilos e outros projetos sociais. É isso mesmo, Ana? Tudo bom? Isso, isso mesmo. O Fute do Bem, ele basicamente é um grupo de amigos que tem três coisas em comuns, que é gostar de futebol, gostar de fazer o bem e gostar de reunir os amigos para tudo isso. Então, ele funciona da seguinte maneira, a gente organiza eventos, nesses eventos, é convidado nas redes sociais, as pessoas vão até lá, tem churrasco, tem uma confraternização e lá é realizada a entrega dessas doações para a gente e com essa entrega a gente define qual instituição vai ser ajudada. Era isso que eu ia te perguntar. Qual é a periodicidade desses eventos? Eles são mensais? Isso, eles são... E quais são as entidades, qual é o critério para essas entidades serem escolhidas? Elas é que entram em contato ou alguns amigos do grupo é que indicam? Então, eles são eventos quinzenais, o próximo agora ele vai acontecer no dia 17 de junho, na HD Farrapos. E a gente define normalmente, após a entrega dessas doações, a gente faz o evento, verifica o que foi doado e a partir daí define para quem vai ser realizada a entrega. Algumas vezes as instituições nos procuram pedindo ajuda, aí sim a gente foca em algum item de doação. Por exemplo, já aconteceu creches ligar pedindo leite, então a gente focou a doação para leite, então todo mundo que foi levou o seu leite. Enquanto a gente estava conversando, Ana, está aparecendo ali algumas imagens dos jogos. Que jogos são aqueles ali? A pinta é de atleta do pessoal, né? Sim, sim, a gente buscou patrocinadores, buscou apoiadores, a gente montou uniformes. Então, o pessoal que vai lá, ele se sente, né? Um jogador mesmo e querendo ou não está ajudando o próximo. Nós fizemos também o ano passado a Copa do Bem, que foi um evento durante o dia inteiro, onde organizamos mais de seis times. E foi grande a festa, bastante doação. Que legal! E aí o time campeão escolheu para qual instituição ia ser doada tudo o que foi arrecadado. E já faz dois anos que existe o Fute do Bem e a gente tem que levar em consideração que a gente vive num estado onde o inverno é muito rigoroso, frio, chuva. O ano passado, né? E no ano retrasado também aconteceram aqueles casos de enchente no estado todo, aqui em Porto Alegre, na região das ilhas. Vocês fizeram um trabalho focado para essas pessoas com essas necessidades específicas? Sim, sim. Quando deu o caso das enchentes, né? A gente voltou a doação porque eles anunciavam que estavam precisando. Então eles anunciavam, por exemplo, que precisavam de produtos de limpeza, a gente mobilizava, os amigos mobilizavam, todo mundo pegava essas doações e levava até a cidade que estava necessitada. E para esse ano, Ana, a promessa de um frio rigoroso também, dia 20 de junho já entra o inverno. Quais são as ações previstas para o Fute do Bem? Assim como ano passado, a gente tem o projeto Comida do Bem, que a gente faz jantas para moradores de rua. E junto com essas jantas, a gente entrega a doação de cobertor, meia, que eles solicitam muito, par de meia, e alimentos, né? A gente leva tudo junto com a gente, assim que eles vêm pegar a comida, eles já fazem o pedido do que estão precisando. E conforme a gente vai tendo, a gente vai entregando para eles. Tu falou que esse convite para participar do projeto é feito nas redes sociais. E quem é que pode participar? Se eu quiser participar, mas eu não jogo futebol, eu posso ir só para compartilhar e para ajudar? Como é que funciona? Sim, sim. Além dos jogos de futebol, a gente faz um churrasco. E quem não está jogando, fica ali se divertindo, escutando música. É bem interessante mesmo a festa que a gente faz. Cada pessoa que chega é uma festa que a gente faz. E quem quer jogar, é só entrar nas redes sociais e informar que quer jogar, que posição que joga, que a gente acha uma vaguinha. Eles não são times fechados. Então, conhece uma pessoa só que quer jogar, não tem um time para jogar, manda para a gente que a gente encaixa nos times do Fute do Bem. Ah, interessante. Então, acho que o importante é participar e ajudar. Então, quem quiser participar do projeto, qual é o endereço na rede social, um contato para quem quiser participar? Isso, são todas as redes sociais, as principais, que é Facebook, Twitter e Instagram, arroba Fute do Bem em todas elas. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigada. A gente fica por aqui, você fica agora com o consumidor em pauta. Ou melhor, desculpa, eu estou aqui já antecipando o final do programa, mas ainda não é o final. Um projeto que propõe às pessoas 15 minutos de atividades físicas todo dia no meio de suas rotinas. Essa é a proposta do chamado Dia do Desafio, que foi lançado hoje na capital. O doce sabor do desafio. A medalha de bronze nas Olimpíadas do Rio. O Maira Guiar adora. Essa adrenalina que o esporte traz, essa coisinha que fica ali dentro do peito querendo sair, isso aí eu adoro quando eu sinto. O dia do desafio começou no Canadá, quando habitantes de uma pequena cidade enfrentaram um frio de menos 20 graus para fazer exercícios físicos. Agora, as cidades de mesmo porte se enfrentam. No ano passado, Porto Alegre foi desafiada por Curitiba e venceu. Neste ano, o desafio é maior, a cidade de São Paulo. Mais de 490 municípios do interior também já confirmaram presença. E se a batalha dos porto-alegrenses contra os paulistas é difícil, o campeão olímpico do vôlei, Gustavo Endres, ensina. Mais importante que vencer é participar. Eu participei de três Olimpíadas e as três eu tive três sentimentos bem distintos. A primeira em si, já ficamos em sexto, então realmente um sentimento muito ruim de não ter conseguido nem pelo menos brigar por uma medalha. Aí já em Atenas 2004 fomos campeões olímpicos, então aquela felicidade enorme de ter conquistado a medalha de ouro. E depois em Pequim a gente chegou na final e perdemos para a equipe americana conquistando a medalha de prata. Também um sentimento bacana, mas que poderia ter sido algo diferente. O dia do desafio acontece em 31 de maio e é muito simples participar. Basta fazer 15 minutos de exercícios físicos. A galera do auditório já saiu na frente. A geografia da Serra Gaúcha é favorável à prática de diversos esportes ao ar livre. Um deles é a escalada, atividade que pode ser realizada em grupos ou de forma individual em rochas e também dentro de ginásios. Em Caxias do Sul, a equipe da Ux TV foi conferir junto de instrutores e praticantes os principais benefícios e desafios desse esporte. A escalada é um esporte que vem se tornando cada vez mais popular entre aqueles que buscam novos desafios. Exemplo disso é o Pedro, que apesar de ter começado há pouco tempo, está levando a prática a sério. Eu escalo há uma semana já. Eu comecei porque eu estava sedentário, sem fazer nada em casa e também tem meus amigos aí que estão fazendo há bastante tempo já. Renata, veterana no esporte, destaca seus principais benefícios e desafios. Ele trabalha muito a questão de resistência física, claro que tem toda a questão de ganho de resistência muscular e respiração ajuda bastante. E eu acho que se tu tem um treino interessante, dá até para perder peso, manter um sistema de treinamento bem interessante e não tão maçante como às vezes algumas pessoas acham que é a academia. Eu pratico também em rocha, escalada em rocha. E acaba sendo um complemento, porque aqui a gente consegue treinar e fortalecer a musculatura para quando chegar nas vias na rocha conseguir ter mais força e posicionamento e assim por diante. A parte mais difícil para mim é perder o medo, porque tem toda a questão de, eventualmente tu cai, não chega a se machucar, mas é uma questão muito de vencer medos também. Então não é só questão de força, tem, acho que a parte mais importante da escalada é o psicológico. Tem que estar bem trabalhado e isso é uma coisa bem legal para mim. A escalada é um esporte que exige força e concentração, por isso é também uma forma de autoconhecimento. A escalada é como ser um esporte de base, como seria nadar, correr e nadar. Esse sentido já está dentro de cada um, todo mundo já sabe, é simples. Só que no decorrer do tempo a pessoa vai crescendo, vai aprendendo um monte de coisa e tendo muitas informações. E aí ela acaba esquecendo de algumas coisas, de alguns detalhes, de movimento, né? E aí isso tudo a gente recaptura depois quando a pessoa chega aqui. Então aqui a gente aprende a ter um novo ângulo de visão, porque tu vai escalar de cabeça para baixo, vai andar para frente, para trás. E aí assim desenvolve várias coisas, como a consciência do movimento, concentração, a força também, lógico, flexibilidade, autocontrole. Mas antes de praticar a escalada na rocha, é preciso aprender algumas técnicas dentro do ginásio. A gente tenta reproduzir o que tem na rocha com as agarras aqui, com a inclinação do muro. E aí então se a pessoa chega aqui, ela vai, lógico, aprender a se movimentar, aprender a escalar. Bom, eu fiquei curiosa e vou começar agora mesmo pela parte mais fácil. Agora sim o Plano de Jogo fica por aqui. Vem aí o Consumidor em Pauta com o Machado Filho. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho